Vamos abrir o livro na página 58, que a tia Tati já está chegando. Vamos adiantar a leitura do texto, que é um texto grandinho, né? Então, comece e faça uma leitura silenciosa. Depois que terminar a leitura, podem ir fazendo as questões de interpretação, tá bom? Pedro Meirelles chegou aí? Não, chegou ainda não. Agora... ... 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 Oi, galerinha, boa tarde, tudo bem? Tia Pathy já chegou, tá? Boa tarde. 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 Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Maria Laura. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tia. Boa tarde. Boa tarde. Lailinha, boa tarde. Continuando fazendo o deverzinho aí, tá bom? Tchau, Tia Pathy. Boa tarde. E aí 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 Galerinha E aí 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 Só que o Pedro não apareceu aqui. Que somzinho? Onde você está vendo o sol? Eu estou vendo, eu cheguei e estava me escondendo. Esse solzinho, onde você está vendo? Não, não tem um livro, não tem sol aí, não? Vamos lá corrigir, gente? Sim. Tia, sua câmera desligou. Eu sei. Vamos lá. Vamos ver se ela achou o livro. O bilhete, sabe qual é o recado? Você sabe qual é o recado? E aí, gente, essa cola. E aí, a coisa vai se desculpar. Oi, Tia Fátima. E aí, machucado, oi? Machucado. Olha, tinha enfermeiro lá. Eu estava com medo de ir nele. Eu sabia que ele fazia assim, sem olhar para a pessoa. Eu falei, gente, eu não quero ver esse outro. Mas foi numa moça boa. Uma moça também, roda no outro dia. Gente. Você está lá no português? Não, fui numa lá. Eu pensei que ela pudesse entrar de carro, mas está fechada. Eu tive que ir para frente, né? Ih, é uma fila enorme. Três filas. Uma para olhar, botar no celular. Outra para calibrar e a outra para tomar vacina. Eu não sei como é que é tanta fila. Mas deu tudo certo. É assim mesmo. Isso aí. Isso aí. Não sei como é que é isso aí. Não sei como é que é isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá gente, corrigindo a página 63 Eu já pedi que vocês na página 60 Colocassem em aula a data de hoje Na página 60 Em aula 30 do 8 de 2021 Pronto, já almocei Agora no sanduichinho que eu fiz Eu fumo na aula do revivo Ai Por quê? Alguma coisa, o que houve? Só uma pergunta perguntada ou uma pergunta... Vamos lá galera Vamos lá Nós acabamos de ler um texto aí Que é uma narrativa Que é um gênero textual Que as pessoas colocam Um título, claro Depois colocam uma introdução Um parágrafo do assunto mais ou menos Abordando o assunto Depois tem todo o desenvolvimento do assunto Nos outros parágrafos E no último parágrafo Ele trabalha com a conclusão daquela narrativa E aí gente A narrativa que você leu É sobre o mito A caixa de Pandora O que você achou dela? Ah, legal Essa palavra Ah tia, eu achei legal a história Legal Só legal? Vocês já acharam? Sabia que a palavra legal É palavra de perdiçoso? Ah tia, então eu gostei da história Ah, sim O que que trata a história, gente? Legal, tia Legal Ah, e o que mais? E o que que vocês acharam aí Que lição Esse texto passa pra gente Alguma coisa na curiosidade Alguma coisa no seu nome Tem tanta gente curiosa E vocês de casa? O que que vocês acharam? O que que a gente pode levar como lição Dessa história? Porque tem muita gente curiosa Os curiosos, né? Como eu Quer dizer O microfone tá bugado Tá bugado nada Porque eu entendi muito bem Tá bugado nada Eu tô te escutando Você tá falando direitinho? Mentira Tá não escutando não Tá aí ó, viu? Gente, é o que vocês falaram mesmo Porque a gente ensina Que a gente não deve ser curiosos Assim, a ponto de Mexer nas coisas Que a gente Não deve Mexer nas coisas das pessoas E ela abriu Né? Exatamente E aí, vamos lá Galerinha Zeus observava os seres humanos Do alto do Monte Olímpico O que aconteceu Para que ele Tremesse de ódio? Gente, mas olha só Ele ficou com ódio Porque os humanos Aceitaram o fogo Ô tia Ô tia, eu coloquei Ele ficou com esse ódio Por causa que Por causa dos homens Que já estavam Cozinhando e dançando Sim, mas e o presente? Não Ele ficou com ódio Porque Opa, isso Pode Mas vocês botaram Porque os homens Aceitaram o fogo Humanos, aliás Pois é Então vamos apagar O fogo Com o presente De Prometeu Eu adoro esses filmes De deuses Galerinha Não esquece Não Que início de frase Lê tamanho úscula E para fechar A frase Continua Tá? Número 2 Assinale a alternativa Que indica Qual material Efeito Utilizou Para Esculpir A primeira Mulher Qual é A gente Marmo 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 Vamos lá Esse mito Explica Como surgiram Alguns mares No mundo Que mares São esses A inveja A ganância Antes eu coloquei A ganância A inveja A doença A fome A pobreza A guerra A morte E a esperança Ok Depois você só confere Para ver se não está faltando nenhum A fome Eu também não botei esperança não A esperança A esperança não é mares Alexandre A esperança é coisa boa Males A gente tem a ideia de coisas ruins Entendeu? Então a esperança não é Quando eles foram espalhados pelo mundo? Exato Eles se espalharam pelo mundo Por causa da Pandora Que abriu a caixa Isso Olha a curiosidade Que levou Né? Onde você escreveu na linha errada? Estava testando vocês Como eles foram espalhados pelo próprio Pandora Bem espalhado Abriu a caixa Mas não está explicando Como ela abriu a caixa Estava explicando A consequência Quando ela Quando Pandora Abriu a caixa Até bota ela Ela quem? Tem que botar Pandora Porque ali não está o nome dela Não é anunciado Foram liberadas Por Pandora Mas a mão dele não é anunciado Mas a mão dele não é anunciado A explicação que coloca a gente para casa A gente vai se colocar E a gente vai continuar Alguém falando aí Que queira falar Deixa eu ir lá A gente vai Japonês Ele vem aqui Ele falou que eu quero Que caiu com a mão dele Fala que eles estão ligando Que eu vou ligar Para ele falar com ela Ele vem falar com ela A gente está falando A consequência O que aconteceu Quando ela abriu a caixa Entendeu? Não está perguntando Sobre como foi feito isso Ela abriu a caixa Nada disso Foi a consequência Entendeu? Vamos lá galerinha Segundo texto A esperança permaneceu Presa dentro da caixa Que é aquilo que a Arthur falou A gente está falando Só das coisas O que isso trouxe de bom Para a humanidade? Perfeito Fala Luiz Oi tia Eu coloquei Isso fez a humanidade Conseguir ficar viva Alexandra Só um minutinho Que o Luiz está falando Fala Continua Ok Fala agora Capitão América Eu coloquei Isso fez a humanidade Conseguir ficar viva Isso fez o que? A humanidade Conseguir ficar viva Porque É uma maneira De se acreditarem Que podia melhorar Não é isso? Tia É tia Eu coloquei o que estava no texto Isso fez a humanidade Conseguir ficar viva Ok Quem mais quer falar? Alguém? Então a gente vai botar Uma resposta lá Os humanos Conseguiram Certo? Seguir em frente E acreditar E acreditar Apagou Por que Vocês estavam falando Sobre isso? Pronto Galerinha E aí a gente Agora Já que a gente está Crack aí Vamos fazer a página 64 Pronto 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 Tá tudo bem com você aí? Fazendo o TVzinho direito? Tá bom, tia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tchau, não tá tudo bem. Não chegou a recreio. Mas já? Falando recreio? Uma hora da tarde? Que isso? Que violência. Não, violência não. Tchau, eu concordo com ele. Caraca, uma hora da tarde? Quase duas. Mas ainda uma. Ah, gente. Vamos parar um pouquinho o livro e fazer a nossa agenda? Vamos lá, pegando aí a agenda na data de 30 de agosto, 30 de agosto. Oi? Oi? Não, não é? Vamos lá 30 do 8, tá? 30 de agosto Algumas asandas tem agosto ali, né? 30 de agosto 30, hein? Agosto Todo mundo? Número 1 Em casa Estudar para o teste de matemática Uhul 3 pontos Ah, isso aí não precisa nem falar mais É, eu entendi Em casa Estudar para o teste de matemática Já ia querer imaginar Mas tem 3 pontos, gente Estudar para o teste de matemática Ponto, né? Eu já não ia dizer assim Número 2 Prazer para estudar para o teste de matemática Número 2 Trazer para a próxima aula Prazer para a próxima aula Primeiro trocinho Livro módulo 3 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 E outro tracinho Caderno de matemática Pocê 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 Papai Paciente Pocê Quem quiser pode vamos lá, vou repetir tudo só para vocês conferirem, tá bom? número 1 em casa estudar para o teste de matemática conferem número 2 trazer para a próxima aula livro de módulo 3 e o caderno de matemática fechou? e ciente ai meu Deus do céu meu coraçãozinho é com o que? você está brincando comigo não é possível você está brincando ainda? Luiz, como é que você escreveu o teste? ah, bem meu coração não aguenta não, gente vamos lá, agora podemos retornar à página 64 ele já está canando segura um pouquinho até que o estado entrega então que o chateiro não sei o que é não, não é possível a chateira está na grafinha, tá? ok não é graças a Deus não é , não é não é Obrigado. 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 3, 3 também. Na aula? Por quê? Aqui? Ah, vou copiar, né? Ah. Sei, sei. Tenta me enganar, mas não consegue. Tá aí, tá vendo a sua labial. Qual é o número, Miguel Jorge? Isso. Bota em 5. O narrador observador é aquele que narra a história, mas ele não tem participação na história. Como um personagem da história. Ele está apontando a história para você. Entendeu? E aí o narrador, personagem, é aquele que conta a história, mas também participa como personagem. É aquele queạ. E... Não, ele foi um mensal de coerente. Não vai ficar quente. Vou fazer a chamada, tá bom, gente? Alexandre, Alexandre, presente, Arthur, Emmanuel, Fernanda, 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 tem que falar, tá? Não sei se você fala latim, mas tem que participar. Giovana, você quer, você fala? Eu sei que eu já peguei aí. João, foi lá fora, Luiz, Maria Céu, Maria Céu não está hoje, né? Maria Laura, presente. Raísa, Miguel Jorge, Miguel Vieira, Pedro, Rian, Lairinha, Laira, Laira. Oi, Sheila, a Laira está na sala, só que ela não está falando. É, já percebi. Pausa. 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 Paus. Tudo bem? Podemos corrigir, né, gente? Claro que sim, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu entrar lá na página. Ficava direitinho na página. Qual é o tipo de narrador, depois do que eu tinha explicado para vocês aqui, qual é o tipo de narrador do mito, a caixa de Pandora? É um narrador observador ou é um narrador personagem? Narrador observador, né? Aqui ele está contando a história. Mas ele não é um personagem, ele só conta, né? Do lado de fora da história. E aí a gente vai voltar para o nosso texto e vai sublinhar um trecho que confirme a nossa resposta. Aqui, ó. Não. É aqui, ó. Ele instruiu, ele falando. Ele já está contando de ouro o personagem. Ele está do lado de fora, ele está falando, né? O que é ele? Deixa a tia aqui marcar. Vamos ver se tudo retinho, né? Ele instruiu. Ele está aqui em um bloco. Na verdade, a gente vai sublinhar tudo, tá? O terceiro parágrafo é todo o vinho. O mouse desliza. Não fica tão retinho, né? Então, acho que vamos. Quase reto. Quase. Ó, o último. Quase, 99%. Viu? Podemos continuar. Posso sair daqui? Todo mundo já sublinhou. Voltando lá para a nossa atividade. Gente, os livros, eles usam personagens humanos e também não humanos, que são igrejas e semideuses. De acordo com o que a gente acabou de ler aí, na letra A, pergunta. Quem é o principal personagem não humano do texto da caixa de Pandora? Zeus. Zeus. Muito bem. E na letra B, quem é o principal personagem humano do texto? Pandora. Pandora. Hã? Eu falei que era um personagem. Ah, bonita. Quais são os espaços que aparecem nesse mito? Hã? Ah, me solta aí. Fiz confusão, tá? Quais são os espaços que aparecem nesse mito? Ou seja, onde essa história se passa? O Monte Olímpico, onde os erros se concentrava. A terra onde os humanos, porque houve a participação de vários ambientes. A terra onde os humanos estavam usando fogo, né? E a casa do Epimeteu e Pandora, com três espaços. Olha no cerrado também, no plural, mostrando que não foi um lugar só, né? O Monte Olímpico. O Monte Olímpico. A terra. Ó, gente, terra. Ele também é múscula, tá? 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 Estávamos usando fogo. Só os lugares, né? Sem problema. E a casa tem que andar, né? É. Ó, gente, terra. Galerinha, essa peça número 8 é interessante. É possível a gente saber com a história que a gente leu? Saber o tempo que acontece esse mito? Mas o que nos leva a saber sobre o tempo nesse texto? Já mostrou para a gente que é um tempo determinado. Por quê? Porque a gente sabe pela história de Deus, porque é uma história já antiga. Não é isso? Mas se a gente fizer uma interpretação, dá para a gente saber que é uma história antiga. Além de falar sobre os mares do mundo, como é que começou os mares do mundo. É uma coisa antiga. Olha, pela interpretação do texto, não diz lá, especifica uma coisa determinada, ao passar não sei quantos anos. Mas pelas características do texto, dá para a gente identificar que é um texto antigo. Sim, mas não precisa. Não precisa ter uma data para você saber que a história é antiga, é decente. Basta a gente saber a interpretação e distinguir isso. É antiga. Certo. O que é isso? Ótimo, sempre é. Perfeito, é por isso que a tia bota também. Por quê? Para explicar, você tem que dizer por quê. Número 9. Sim. Isso foi antigamente, não é? Sim. Nossa, aqui fica meio estranho. Não é? Não é? Não é? Não é? Sim. 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 esfregando, não. Vamos lá, galerinha. Os papis deslanchados. Sempre, desde o início. Os fatos elencados em um texto formam um enredo. Um elemento importante são os textos narrativos. Numére os fatos a seguir de acordo com o enredo do mito, de acordo com o que tudo foi colocado lá na nossa narrativa. Qual foi a primeira frase? Feito. Feito. Isso aí, muito bem. Moldar, tipo, antigamente eu não fazia aqui mais as capas. Eu me segurei para lá, esse número aqui que eu... Número um. Segunda etapa aí. Isso, muito bem. Me meter. O terceiro fato. Se eu me ouviu uma caixa de presente, ela vai me fazer as mãos. Eu gostaria muito de saber por que o pessoal remoto está quietinho, não participa da aula. Hein, gente? gente? Por que que a turminha remota não está participando a aula? A história. É a história, as histórias ali do parágrafo, do parágrafo, do parágrafo, do parágrafo, da história. E aí, o quarto fato, qual é? Perfeito, gostei. E é claro que vocês, craques já, né? Craques aí com textinho, já podem fazer por cento e cinco. Eu vou fazer. Agora vou esperar tudo mais fazer. Ah, não, não, não. Agora aqui eu perguntei, que era até 63. Eu perguntei a vocês, vocês não falaram? Ah, então tá bom. Então vou dar só um tempinho aí pra vocês, tá? Eu perguntei a vocês aqui com o gênio. Se eu tiver uma questão aqui na prova, mas vai lá. E aí, Maísa, o dever? Vamos, Maísa, fazer o dever. Nem na página tá. Vou dar só mais uns minutinhos, porque essa página é bem pequenininha, né? E aí, 2 em 3 comentários. E aí, o senhor também dá para os discos. E aí, na expectations. Um. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Vamos nessa, gente. Estou chateando. Vou abrir aqui enquanto vocês estão terminando aí. Tudo bem. Antes de perder, eu vou entrar no computador, vai ser... vai ser... vai ser... Obrigado. É pior que o Jão. Eu sei. Boa tarde, tia. Oi, Maricel. Boa tarde. Tudo bem, meu amor? Tudo. Desculpa ter entrado muito tarde na aula, porque eu fiquei sem internet, e aí voltou agora. Tá bom, meu amor. A tia está dando livro de português. Tá bom. A tia está dando livro de português, e eu estou na página 65. Vou corrigir agora, tá? Tá bom. É, de hoje. O que é isso? Vamos lá, galerinha, corrigindo aí a página 65, que é muito curtinha, né? O que é isso? O que é isso? Não sei. É, dá um vidro. Aí não comprei não, eu comprei um kit, aí nem eu incluí do esse. Aí você escolhe dizer isso, a pessoa escolhe. Vamos lá, gente, releio o trecho a seguir. Eu gostaria muito de saber por que meu pessoal remoto está tão quietinho hoje. Alexandre, Hugo, Giovanni, Laira. Oi. Oi? Não entendi. Por que vocês não estão me deixando hoje? Oi, gente. Oi, gente. Eu leio o trecho a seguir. Aconteça o que acontecer, não há, mas a caixa nunca alertou-se. Assinado com o X, a alternativa explica o sentido do verbo de enunciação e destaque. Dê um aviso, né, gente? A segunda opção. Muito bem. E aí vocês vão me dizer o seguinte. Vocês já ouviram essa expressão caixa de Pandora? Não. Já? Não. Com base no texto e em sua opinião, o que essa expressão significa isso? Não, fala. Não, fala, meu amigo. Só um minutinho. Obrigado, meu amigo. Gente, quem não encomendou o salgadinho, encomenda, porque senão vai chegar na hora do recreio, né? Não vai ter mais. Agora ainda dá tempo do tio não se fazer, eu acho, né? Não. O que é o tais? Não. Só um minutinho. Eu acho que o tais. Não. 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 É. Não. Vamos lá, galerinha. Pandora? Significa o que? Fala, Arthur. O que é que é para trocar aqui, Bé? De Elemanoel. De Turquim? Obrigado. Ah, isso aí. Alguém remoto quer falar? Gente, olha só. O que acontece? Essa expressão, ela leva o significado de um segredo, caixa de pandora, um segredo. No caso do texto, que tinham grandes mares dentro dela. E quando ela abriu, aconteceu. Realmente, isso não aconteceu. Essa abertura das coisas para o mundo. Então, aqui é onde está a moda e a impéria para botar oposição. Sim. Só a esperança, exatamente. O que é o mito? 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 Mas isso é mito, gente. Olha só. Foi até bom você ter falado. Olha aí o que significa quando a gente lê um mito. Como eu falei no início, o mito também é um gênero textual. Um narrativo que tem como objetivo explicar a origem do mundo. com homens naturais, da humanidade e apresenta personagens sobrenaturais, como os deuses e ambientes sagrados, como o Monte Olímpico, que foi citado aí no texto. Então, a gente pode botar aqui que expressa um segredo, tá? Sim. O seu sim. Sim. Algo proibido. Aí tem até uma curiosidade aqui, tá vendo? O que é a primeira pergunta? Ah, sim, sim. E aí, porque eu não botei, porque uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Tem duas perguntas no número 11. João, tem duas questões aí. Você só respondeu uma. A primeira que vai responder são vocês. Sim ou não? É verdade. Vamos lá. E aí, olha só. Tem uma curiosidadezinha aí, né? Falando grego. Alguém remoto pode ler pra mim? Maria Céu, pode ler pra mim? Sim, tia. Eu não sou muito feliz, né? São tudo quietinhos. Posso, eu não sou e recomendo. É esse daqui. Falando grego. Quem nunca ouviu alguém dizendo, você tá falando grego? Pois é, muitas vezes nós falamos mesmo. Muitas expressões que utilizamos atualmente têm origens gregas. Por exemplo, Atlas é o livro da astronomia. Hoje, conhecemos Atlas como o conjunto de mapas do mundo. E você? Conhece outros nomes da mitologia grega que ainda são utilizados hoje? É, se a gente for pesquisar, gente, se for pesquisar as curiosidades desse assunto, a gente vai achar várias, exatamente, e que a gente sem perceber usa no nosso dia a dia. Tá? Se vocês quiserem, tiveram essa curiosidade, pesquise no Google Itoeste pra gente representar na sala. Tá? Obrigada, Maria Céu. Pode. Eu vou começar com assunto novo agora. Vai lá rapidinho. Eu vou esperar porque é assunto novo. Tem problema, Luís? Não pode. Eu não dei o assunto ainda. Não. Eu queria muito saber porque o Hugo hoje não está respondendo nada, Alexandre. Como é que você vai analisar? O que você vai fazer? Miguel Vieira é o único com nota 10 na sala porque participa da aula com a câmera ligada direto. Mas nunca olha pra tela, tia. Só olha pra baixo. Sim, mas eu vejo. Eu vejo ele. E se eu chamar ele, ele participa. Eu já chamei vocês aí várias vezes. Vocês não respondem. Já fiz chamada. E vocês não abrem nem a câmera. Eu respondi na chamada, tia. E você não chamou a minha chamada não. Por que você não liga a câmera pra eu te ver? Matar saudade do meu celular. Já liguei. Ah. E que bico é esse aí pra tia? Cadê o sorriso? Ah, muito bem. Vamos lá. Tia, você tá esperando o coleguinha que foi aqui embaixo. Tá pedindo pra gente voltar e falar sobre o novo assunto aí do nosso grupo. Tá pedindo pra gente voltar e falar sobre o novo assunto aí do nosso grupo. Tá pedindo pra gente voltar e falar sobre o novo assunto aí do nosso grupo. Eu não consegui, meu, excelente. Tem gente aí que tá merecendo hoje. Por enquanto. A pessoa começar a semana com o excelente. Que delícia. Mamãe vai ficar feliz. Fazendo o que, gente? Fazendo o que, gente? Não, mas eles foram antes. Ficaram brincando até uma hora do meu. Gente, foi antes. Parente, né? Tá. 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 Cadê a Rian? Tô lá na cintotaria, né? Deixa eu te ir já adiantando aqui. Botando tudo no esqueminha aqui. É, Luiz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um estudante ou um profissional? É. Eu não pedi pra falar nada por enquanto. Pode chamar a gente. O que, meu amor? Eu tô espelhando ainda. Eu parei até o vídeo. Tô esperando o Rian chegar. Ele foi aqui na secretaria. Pra passar de uma vez só. Luiz, dá um tempinho. Tá cansativo já, hein? Dá um tempinho. Fica quietinho. Tentava aí, se balançando, cantando. Tentava aí, tia. Tentava aí, tia. Tentava aí, tia. É, eu ouvi também. E tá ele com as pernas, sim. O do que, mano, eu ouvi. Fogageiro. Vamos lá. Tia tirou o livro um pouquinho pra gente falar sobre o nosso novo assunto de hoje, tá? prestem atenção que a tia vai botar o vídeo, ok? A tia vai até desligar o som áudio dela, mas parece que dá interferência para o seu arremoto. Espera aí. Ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Interjeição é uma palavra ou locução invariável que exprime um estado emotivo, as sensações e o estado de espírito do sujeito. A interjeição vem sempre acompanhada de um sinal de exclamação. Exemplos. Viva, conseguimos! Que pena! Ufa, escapamos por pouco! Note que logo após a exclamação, a primeira palavra que aparece deve ser escrita com letra inicial maiúscula. A interjeição pode expressar os mais variados sentimentos e emoções, tais como aclamação, viva, dor, arrependimento, ai, ui, meu Deus, que pena, advertência, cuidado, atenção, calma, admiração, surpresa e espanto, ah, oh, puxa, caramba, credo, animação, coragem, avante, força, alívio, ufa, arre, apelo, pedido e chamamento, alô, socorro, psiu, olá, silêncio, psiu, silêncio. Obrigado. Então, vou explicar de novo, peraí. Galerinha, eu estava explicando aqui e não vi que estava desligado, desculpa. Eu dei uma paradinha no vídeo para a gente falar um pouquinho sobre interjeição. Interjeição é uma classe gramatical muito fácil de a gente gravar, porque é toda aquela frasezinha, expressão, que nos dá ideia, que nos passa emoção, sentimento, pode mais diversificada com sentimentos possíveis. Por exemplo, de dor, de aclamação, de animação, de silêncio, como a gente está vendo aí no videozinho. Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de dor. E ela tem uma regrinha muito fácil, fácil, que a gente pode gravar com muita facilidade. É que toda vez que a gente fala que tem interjeição, interjeição, ela leva à exclamação, ponto de exclamação. Então, essas expressões que passam para a gente o sentido de emoção, que expressa sentimento e que possui a exclamação, ponto de exclamação, a gente chama de interjeição. E vale lembrar que, mesmo sendo expressão, não deixa de ser uma frase. e a gente tem que dar início com letra maiúscula, né? Entenderam que é interjeição? Eu vou continuar o videozinho. Até aí, tudo bem? Miguel Jorge, tudo bem? Em casa, alguma dúvida? Alívio. Ufa! Vamos lá! Alegria! A.O. Iva! Aleluia! Oba! Despedida! Adeus! Até logo! Tchau! Agradecimento! Obrigado! Muito obrigado! Graças a Deus! Grato! Saudação! Salve! Olá! Bom dia! Medo, terror e horror! Ui! U! Cruzes! Afugentamento! Sai! Fora! Passa! Rua! Arreda! Pena! Coitado! Que pena! Pobre dele! Agora vamos... E aí, essas expressões... Vou até voltar um pouquinho... Não pode a gente esquecer do que a gente falou, tá vendo? Tanto alegria, a gente já falou sobre dor, tem de pena, saudação... Todos eles levam exclamação no final, né? E aí, a gente sabe que é uma interjeição, ok? Agora a gente vai entrar num exercíciozinho pra vocês pensarem e responderem oralmente. Pobre dele! Pobre dele! Agora vamos resolver um exercício de pausa no vídeo, copie no seu caderno de estudos e responda que sentimentos, emoções, etc. Exprime as interjeições desses exemplos. Letra A, adeus astro da noite. B, caramba! São bem uns 4 quilômetros até o Ayangabaú. Puxa! Que pontaria, hein? Calma! Não se afogue em um copo d'água. Cuidado! O chão está molhado. Ufa! Consegui terminar o exercício. Ela quer saber que sentimentos e emoções... Aí está o gabarito. Confira com as suas respostas e deixe um comentário dizendo... Olha só! Adeus astro da noite. Né? Isso, dá uma ideia de despedida. Adeus, né? E olha lá o pontinho de exclamação. Na letra B, caramba! São bem uns 4 quilômetros até o Itaí Agabú. Ih, em Agabáú, né? Caramba! Olha a expressão aí, surpresa, de espanto. Não é isso, gente? Puxa! Que pontaria, hein? Olha aí. Dá uma ideia de admiração, uma ideia de surpresa. Calma! Não se afogue em um copo d'água. Olha aí. Né? Uma ideia de advertência. Calma! Cuidado! O chão está molhado. Também é dar uma ideia de advertência. Hã? Como assim? Cuidado! A pessoa está te dando uma advertência para você tomar cuidado. Sim. Sim. Fácil. Fácil. Sendo como vocês saírem. Isso. Aí vocês não esqueçam que sempre vai dar uma ideia daqueles exemplos, né? Que a gente tem que falar de sentimentos, de emoções, de diversas maneiras. Tanto de dor, quanto de alegria, quanto de atenção, quanto de cuidados. Alguma dúvida em interjeição? Até no nosso livrinho, está falando um pouquinho na página 67. Vamos lá. Sobre interjeição. Eu acho que é uma antes. As palavras que expressam, olha, que a gente já falou, sobre emoções. Aqui, está certo. Mas é essa que eu quero. Mas é essa que eu quero. É essa que está escrita ali, ó. É. É essa. A gente começa pela interjeição na 66. Mas o conceito está na 67. Não, mas eu não estou falando do dever. É. Isso aí é... Calma. Na 67, está explicando o que a gente falou. Se vocês quiserem sublinhar aí, as palavras que expressam emoções e sentimentos são chamadas de... Interjeições. É que eu não consigo aqui... Ah, tia, não saiu. Interjeição. Interjeições, olha. E, gente, olha a frase que está embaixo. As interjeições, elas costumam ser acompanhadas pelo ponto de... Exclamação. Exclamação. Então, vocês podem sublinhar... Exclamação. Que é muito... Adorei escutar a voz, hein? Não, tia, desclamação. Então, essa parte, vocês podem sublinhar que é muito importante. E aí, vocês podem fazer a 66, olhando essa tirinha aí, observando, né? Que é uma interpretaçãozinha aí, para vocês responderem. Podem fazer a 66. Sessenta e seis. Pode acender a luz em algum mês, então você vai acabar dormindo, né, minha filha? Acende ali para o titinho. É, até acesa, dona. Imagina a pagada. Vai tirar agora, hein? Faça, faça esse dever, tá, dona Maísa? Dá para fazer? O que é isso, gente? Tá, tá? Tá. Tá, tá? Tá. Obrigado. 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 Eu não queria, mas já estava. Obrigado. 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 Já acabaram a nossa página? Então, vamos que nessa. Amanhã tem matemática. Editar também, matemática. Interjeção. Agora vamos estudar um termo muito utilizado, a gente já estudou, né? Quando queremos expressar sentimentos e emoções. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Rian, você pode ler para a tia, por favor? O que o rato imaginou que a menina fosse fazer ao se soltar? Ele disse que ajuda a soltar a fugir. Pedir socorro. Pedir socorro porque aconteceu algo ruim, né, gente? E não porque havia um rato perto dela, não é isso? É, exatamente. Ah, é? É isso aí. Antes eu coloquei, pedir socorro para a polícia. Isso, olha o estando, é muito bem. Perfeito, galerinha. O que provoca o humor da tirinha? O que provoca o humor da tirinha? Eu coloquei a menina pedindo socorro por causa do rato. Isso. Oi, tia, eu coloquei a menina pedindo socorro por causa do rato. A menina pedindo socorro por causa do rato, né, gente? Não é, não tem nada a ver. É por causa do rato. Mas qual que deu humor na história? Foi a menina. Pronto. Que o rato salvou ela de que, gente? Tá certo, senhor, pô. Claro que não. É. Vamos começar a arrumar essas frasezinhas bonitinhas, meu almozinho da titia. Vamos lá. Tá certinho, tá, Alexandre? Assinale os quadros. Assinale os quadros a seguir associando a palavra socorro ao sentimento que seu uso expressa no primeiro e no terceiro quadrinhos. Tá? No primeiro quadrinho, a palavra socorro, ele completa o sentido da frase ou ele expressa uma emoção? Achou? Conseguiu, Manuel? Isso aí, ele completa o sentido da frase. Não vou ter X, não, vou ter socorro. Não, mas é um Xzinho, meu amor. Assinale. Assinale, você marca um X. Ah, tá, não é não. No terceiro quadrinho, a palavra socorro. Ele completa o sentido da frase ou ele expressa uma emoção? Expressa uma emoção. Muito bem, ele expressa uma emoção. Perfeito. Já que vocês estão... A gente está... Agora, por isso aí... Ah... Ai... Ai... Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, já que estamos craques aí, vou fazer a página 67, por favor. Né, Maísa? Maísa, Maísa, toma jeito, hein, Maísa? Bom, eu botei diferente do seu, rapaz não sabe o que você se topar. Mas eu acho que é coisa mais lúdica, rapaz. Você vai botar diferente, mas eu preciso te falar. Eu sei mentira, porque fala sobre o começo dos maios. Não, não gozinha, que eu botei. Botei. João. É, no último quadrinho, é o rapaz. Ai, 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 ai. Eu sei. Eu imagino. Eu imagino. Eu imagino. É, no último quadrinho, é o rapaz. Eu imagino. 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 Oi, The Flash, vem para a escola hoje, The Flash, é rapidinho hoje, meu Deus. Então, vamos lá, vamos lá. João, terminou, João? A página? A página? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernandinha. Por favor. Leva, que o assunto aqui está tenso. Vamos lá, galerinha. Conseguiram fazer essa página? Conseguiu? Meu Deus, que merda inteligente. Está fácil quando a gente entende, não é? É porque a gente entende, não é isso? Vamos que vamos corrigindo a página 67. Quem falou lá? Por quê? Por quê, meu amor? Pode falar. Não, não, não. Fala, Miguel. É porque a gente acabou de cima, mas já acabei. Eu espero, vamos lá. Não, já acabei. Então, por que eu amo? Não, não sei. Está saída do palhaço. Tem certeza que você acabou? Sim. Quer que eu veja o seu livro? Não. Acabou ou não acabou? Porque eu vou pedir para ver o livro. Não, não, não. Vamos lá, galerinha. Ao empregar aí a palavra socorro, no terceiro quadrinho, que emoção a menina expressa? Medo. Medo? Ela vai com medo de quem, gente? Do rato. Muito bem. Medo do rato. Do rato. Show. Muito bem, galerinha remota. Estou adorando. Que emoção é possível perceber na expressão do nique ou náusea no último quadrinho? Expressão de... Raiva. 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 Percepção. Eu também. É, pode ser. Pronto. Tá certo. Estou surpresa porque eu estou vendo duas meninas conversando na sala. Que é Fernanda para falar comigo. Até na hora da presença, não fala. Mas para conversar com a Isa, está uma beleza. Mas lá, o médio, o médio de distância, escuta a voz dela. Eu, na hora da presença, eu não escuto. Fernandinha, Fernandinha. Vou botar para alguém hoje. Não sei, você está falando. Que interjeição você empregaria em um balão de fala para o nique ou náusea no último quadrinho? Ô, tia, eu coloquei. É sério isso? Ô, tia, eu coloquei... É sério isso. Perfeito, Alexandre. Onde, cada vez. É sério isso? Perfeito. Fala, Miguel Jó. Eu vou botar para a história, só que eu amo o ponto final. Eu não vou perceber que interjeição... Fala sério. Não é ponto final, não. Interjeição usa exclamação. Agora, depois eu vou botar para a história, só que eu vou botar para a história. Eu vou botar para a história. Fala, Luiz. Muito bem. Mais alguém remoto quer falar? Então, vamos lá. Número 1. Ligue as situações descritas abaixo à interjeição correspondente. De desejo. Tomara, gente. Tomara. Os dois botaram, mas não falaram. Espanto e surpresa. Tomou. Alegria. Viva. Viva. Muito bem, turminha. Online. Estou escutando a voz. Concordância. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Vamos lá fazer 68. 68. Hã? Ali, um vez na metade do like. Estou ali, um vez que ele está na metade. Ah, essa daqui, né? É verdade. Está certo. Espera aí. É que eu estou escutando vocês e acabei não botando. Vou botar um exemplo aqui, tá? Mas eu tenho que botar. Onde, meu Jesus? Que verde. O que tem? Não, não, nada, não. É o livro, que está na metade. Mais do que a metade. 68, por favor. Sim, meu amor. Diga tudo no esconderado. Então. Eu vou, eu não estou gostando não, hein? Fica puxando assunto com o Fernanda, não. Vamos fazer o dever, hein? Ô, tia, esse urso tem uma cara de Jorge. Oi. Há muito tempo. Fala, bonitão. Alexandre. Ô, tia, eu falei que esse urso tem uma cara de Jorge. De Miguel Jorge? Não, eu falei que o urso tem uma cara de Jorge. O nome dele parece ser Jorge. Ah, tá. Parece de Jorge. O que que? Parece de Jorge? Não, não. Jorge é um urso colar. Ótimo. Aí depois não sabe por quê. É, você é um santo. É, você é um santo. É. Mas de onde você me tirou esse Jorge? O que eu falei não sei. Não, sem hífen. É com hífen. É com hífen. É com hífen. É com hífen. A Luísa é sério. Aquele tracinho no meio, né? Meu Deus, hein? Não, é minúsculo. Sim, mas no início de frase você vai botar o urso por lá. Você vai botar o urso por lá, né? Ah, meu Deus do céu. Que decadência hoje. Perguntar de hífen, perguntar de... Ah, meu Deus. Hoje... Ele tá... Ô, tia, eu coloquei quatro animais que vêm no gelo, tia. É muita coisa. Quatro? Quatro, tia. Quatro, tia. Oi. Tem gente que não se alugiu, não tem? Depende, pode sim. Então, eu vou colocar o urso por lá? É, mas a gente quase não vê, né? A gente vê outros bichos lá. É só o urso. Exatamente. O urso. Tem mais. O urso. Tá bom, meu amor. Sem problemas. A C. Na verdade, a primeira pergunta, não. Porque vai ser a mesma para todos. Que bicho é representado na capa? Aí, na segunda pergunta, é que outros bichos de lugares gelados você conhece ou já ouviu falar? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. A gente vê na hora. Depois a gente vê os demais na hora. A gente vê os demais. 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 Lairinha? Lairinha? Oi, querida, tá fazendo as provinhas direitinho? Sim Show, vamos que nessa, galerinha corrigindo aí o dever Calma aí, tia, já volto Tá Página 68 Leia a capa de livro a seguir e responda as questões Que sentimento é expresso no título Oba, que frio Alegria 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 Muito bem Só um minuto Alegria Que bom te ver, Hugo Ah, tia, tá tudo bom não, né? Porque parece que a Frosa tá aqui do meu lado fazendo o meio de gol A Frosa está do seu lado? Parece que a Frosa tá do meu lado fazendo o meio de gol Tá mó friozão aqui Que isso, gente Que friozão aqui Você tá longe, Paulo Sul, Santa Catarina, Porto Alegre? Quase isso Jesus Um pouquinho mais gelado Um pouquinho mais gelado que esses na América do Sul Então, vamos lá Vou te ver Que palavra expressa esse sentimento? Que palavra? Oba Oba E como a gente classifica? Ela expressa uma emoção Não Não tá perguntando nada disso Primeiro tá perguntando qual palavra que expressa Oba Eu coloquei oba Esquece a exclamação A exclamação, tá boa? Que bicho é Na letra C Que bicho é representado na capa? O uso polar 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 Conhece Já ouviu falar O pinguim O lobo O pinguim O lobo O tia Eu coloquei Foca Leomarinho O pinguim Baleia Orca Ok 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 Tá certo Nossa Ok Perfeito E assim vai Gente Por que os bichos de lugares gelados Comemoram o frio? Exatamente Oi tia Eu coloquei Eles comemoram o frio Por causa que eles não gostam do calor Eles já estão acostumados com o seu habitat frio Exatamente Fala Arthur Tati Perfeita Arthur Tati Só um minutinho Hugo Eu vou te chamar Fala O habitat natural deles Né? Peraí Peraí Emmanuel É porque Fala Hugo É Porque todos eles gostam de frio E temperaturas abaixo de zero Ah sim Porque cada um tem um ecossistema Né? E dentro de cada ecossistema Tem aqueles animais Que são habituados Aquele ambiente Aquele lugar Então esses animais Eles são habituados já Ao frio Ao gelo ali Lugares frios Entendeu? Fala Luiz Exatamente Fala Rian Muito Exatamente Mas está falando dos que estão no frio Tá? Não estamos falando de outro ecossistema não Vamos lá Número 3 Observe as cenas a seguir Escreva a interjeição mais Ah perdão Meu amor Não tinha visto Pode falar Hã? Não Não perguntamos isso não Nós perguntamos Por que que os bichos De lugares gelados Comemoram o frio Porque eles são do ambiente Eu te falei que Porque eles são Eles estão acostumados Eles são do ambiente Frio Você está explicando Qual o norte Qual o sul Não perguntando Na pergunta Não está falando disso Não, mas não está falando isso Não, não está falando isso Minhozinho Copia igual da tia É, a gente não está nem falando É, a gente não está nem falando Tem alguém aí Perturbando, Rihanna? Tá sujando o que? Por que, Luiz? É, porque ele não pode pegar Ele vai ter que fazer isso Ou então Na próxima vez Você chama ele E pede para ele pegar Bem longe Ah, ele ia pegar Ele só quis te ajudar Dessa vez eu vou ter que Defender Ele só quis te ajudar Né, Luiz? Aí, na próxima vez A gente chama o coleguinha Para não sujar a borracha Chama o coleguinha Para pegar Ele só quis A intenção dele Ele era só ajudar Entendeu, Rihanna? Dessa vez Eu não posso Brincar com o Luiz Né Número 3 Página 69 Já estava, né? Também eu vou começar Obrigada Mas a gente faz isso Na parede A gente nunca borracha Às vezes assim Você já pensou Botar assim? Ela fica branca Você está limpando Sim, mas cada um tem um lugar Eu, né? A gente às vezes passa A navegar para a parede Aí, aí Vamos lá, Miguel Jorge Podemos? Número 3 Observe as cenas a seguir Escreva a intervenção Mais apropriada Para cada situação Utilize as interjeições Nos quadros abaixo Qual que a gente vai usar Na primeira imagem aqui? Ai 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 Ai, ui Ai Au É, ai, au Galerinha Presta atenção aí Olha as iniciais Com letras maiúsculares E olha os pontos De exclamação aí Sim Eu fiz toda a imagem Uau Tem alguém me chamando? Uau Ou Pesil Não sei qual era Pesil 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 Uau Pronto Acabou Já Uau Se eu te olhei Você nem me viu Ah, não te vi Porque você está Com a câmera desligada É que eu estou Com a minha tela Eu estou Amele Alexandre Com a câmera ligada É Alexandre e Miguel Vieira Somente Com as câmeras ligadas Eu estou Tendo grande camisa Você está Tão bonito Hugo Ah, já que você fala Vou botar aquela camisa De novo Ah, então bota Qual que você vai botar Uniforme? Está certo Ah, você vai botar a câmera ligada Não está não, Giovana Você está me enrolando Ah, a câmera está ligando Está me enrolando Com essa história De câmera ligada Essa terceira imagem Aqui da menininha Uau 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 E da quarta imagem É É Vocês podem observar Que todas as expressões Começam com letra maiúscula E termina com exclamação E cada um aí Tem um sentido Tem um sentimento Expressando alguma emoção Algum sentimento Está vendo? Uau Cai Galerinha A aula não acaba por aqui Temos muito mais dever Que eu vou dizer já já Página 86 A gente vai fazer umas páginas de revisões aí 86 86 86 86 86 O louco meu Hoje não 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 Se eu quisesse dar alguma coisa Eu ia dar Mas eu achei melhor dar Não faz parte do material Acho que eu fiquei Mas já é um documento diário de vocês Não precisa Até porque para você escrever Você já está com agenda Não Mas a agenda não é onde a gente vai escrever Todo dia Então pronto Sim Mas ainda com disciplina É diferente Quando vai? Cada pergunta Cada pergunta é mais um cabelo branco que eu tenho 86 Luiz Vamos nessa? Ah, por isso que eu gostei de cabelo branco Cada perna tinha aqui Que Haja tinta E aja cabelo Ah, aja cabelo É, Lugo Lugo, você está assistindo aula Não está assistindo TV não, né? Não Não Ele não sabe ficar quieto, né, gente? Ele não sabe ficar quieto, né? 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 Ele não sabe ficar quieto. Ele não sabe ficar quieto, né? Ele não sabe ficar quieto, né? E aí também vai ser convidada. Ele não sabe ficar quieto, né? Ele não sabe ficar quieto. Ele não sabe ficar quieto, né? Ele não sabe ficar quieto. Tia. Ô, Tia, da página do Urso você aprocula essa? Olha, tá? Não reclamam os três, não, hein? Tia. Não falam, não te falam. Tia. Aí, chegando no final da aula, não entende o que aconteceu. Tia Tati. Oi, Alexandre. Espera um pouquinho, porque a Pátia não estava falando. Pode falar agora. Você mudou da página do Uso para essa página? Sim, a gente já deu esse assunto em 86. Tá. A gente está fazendo uma revisãozinha. Ah, isso daí é fácil, Pátia. Ok. Ok. Tia Tati, terminei a página toda. Perfeito, Hugo. Vamos esperar nossos coleguinhas que ainda estão fazendo aqui. Tem alguém remoto ainda fazendo? Eu, Tia. Mas já estou terminando já. Não tem problema não, Alexandre. Passa no seu tempinho aí. Acabei de passar a página. O pessoal está escorrendo demais. Tem que pensar. Ler, anunciar. Tia Tati. Oi, meu amor. Eu fiz depois de aleatrinhas e eu falei que a Pátia estava correta. Perfeito, perfeito. É assim que a Tia sempre pede para vocês fazerem, não é? Sim. Sim. Como é que foi a prova de português de vocês hoje? Tia, foi fácil, eu tirei nove. Tia Tati, eu tirei dez, nove do tubo. Tira nove, eu tirei oito e vou ver de amanhã. Ah, tudo. Tia, é nada. Não é a questão... Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Obrigada. Então, continue assim, continue assim, porque é a terceira vez que você está falando sobre a prova de hoje, da questão, deixa eles, para eles já vai estar outra situação lá. Não, está tudo certo para quem já vai fazer. Vai ser resolvido, já foi resolvido, já. Não, está tudo certo. Não, está tudo certo. Você já fez, Miguel? Então, vamos nessa que o pessoal já fez. Oi, tia, eu já terminei, eu só estou consertando o zé rindo aqui. Pronto, agora eu terminei. Pronto. 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 Fala pra mim somente o pessoal remoto Quem não acabou Pessoal remoto Pessoal presencial Quem não acabou ainda Então vamos corrigir Todos já fizeram Página 86 Algumas páginas de revisões Do conteúdo que a gente está dando no módulo 3 Complete as frases com a expressão mais adequada Indicada entre os parentes Então a gente tem aí dentro do parentes As expressões em singular E expressões no plural Certo? Letra A, tracinha e tem aula de capoeira hoje Meus irmãos Por que está no plural? Por causa que o tem está com acento Ah, muito bem Então porque quando a gente tem O verbo ter ali O tem com acento É porque a frase está no plural Muito bem Então fica Meus irmãos Muito bem Letra B Tracinha e tem brinquedos novos Por que que vocês chegaram à conclusão que está no singular? Porque o tem está sem acento Um fala o outro Também fala uma coisa? Não tem acento No um dos dois falaram Aí um fala o outro fala A mesma coisa Gente Estão certo É Estão certo É porque eu tenho O verbo ter está sem acento Muito bem Letra C Tracinha tem que se unir em busca de paz Os países Os países Muito bem Letra D Acalme-se Postra assim tem solução Seus problemas Não Seus problemas Não Eu estou lendo errado Eu estou lendo de baixo Ah Então está bom É Vamos lá Seu problema tem solução Tracinha Letra E Tracinha Não tem preguiça de ajudar a arrumar a sala de aula Oi, alunos do quinto ano Oi Quer dizer quinto ano? Hã? Eu falei quinto ano Ah, meu Deus Meu coração Os alunos do quinto ano Não tem preguiça de ajudar a arrumar a sala de aula Isso é verdade? Sim Não 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 Está bem desconfiado A verdade mal dita Está certo É A verdade mal dita Vamos lá É Vocês que tem que dizer para ti Se é verdade ou não, né? A verdade mal dita Número 2 Complete as frases com a expressão mais adequada de tudo e o que parece Ah, minha casa fica muito animada quando o tracinho vem Os primos Os primos Não Por que que os primos a gente usou no plural? Porque o bem está com o acento Porque o bem está com o acento Vem Quando ele está com o acento É porque ele está concordando com a frase no plural Quando tem acento É igual o tem Tem acento e tem com acento A mesma regrinha Só mudou Só mudou o verbo, né? É Oi, Hugo, você quer falar alguma coisa? Não, tia É que para mim já tinha falado a dois A B Então, beleza B Tracinho vem da Amazônia Este é produto Estes produtos Estes produtos Estes produtos A Vem da Amazônia É ok Letra C Tracinho vem amanhã Meu tio Meu tio Por que que nós usamos no singular? Porque o bem está sem acento Perdoe-se acento Concorda com a frase no singular D Quando o Tracinho vem me visitar? Você 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 Gente Muito fácil Tia Tati Tia Tati A gente não pode na paz Tia, tá tão difícil Mas tão difícil Que a gente já pode ir para o recreio, né tia? Claro que não Não deu nem Não deu nem o sinal ainda Não deu nem o tempo Tia Tatiana Recreio Tia Tati Temos um jogador de uno na sala Chamada Alexandre 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 Não chegou a hora do recreio não Vamos fazer a página 87 aí agora Dá para você levantar que você não está em casa? Tem que ir para o recreio Pode sentar direito Tira a mão de dentro dos bolsos Vai fazer o dever Não, acabou Acabou a mordomia O que é isso? Eu, hein? Só falta dormir na cadeira Deitar na cadeira Os deveres são tão fáceis O que você não tenta fazer? O que você não fez aqui? Acabei de passar a página Como é que você fez aqui? Puxar as duas orelhas suas Nada que seja 87, meu amorzinho 87, tá? Meu amorzinho Tia Puti puti Deixa Alexandre escutar isso não Segredo Esse garoto não é fácil Esse garoto não é fácil, né? Dixão O que você fez aqui? Tchau, tia. A minha tela vai ficar pronta rapidinho que eu estou tentando procurar aqui um negócio. Ok, Lu, então a gente pensa que eu fiz mais bem. Tchau, tchau, tchau. Eu gostei dessa lado número 4. Aqui está falando. Receba cada frase e me mostra. E a gente se inscreva, a palavra, a gente se inscreva. Por mais ou menos, aí a gente está. Temos que conversar menos várias das tarefas. Perfeito, gostei. Agora é a hora que a gente vai escrever. Temos que conversar mais. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei, não. Que coisa feia é essa? Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Obrigado. Obrigado. Depende de como está a frase. A gente não está trabalhando plural e singular, a gente está trabalhando outra... Ele é uma expressão onde, quando você fala em time, vários jogadores, mas a expressão ali é singular. A maioria tem estudado bastante. A gente não está trabalhando outra... Segura. 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 Tia, esqueci de te avisar que já tem o NDB. Ok, bonitão, Matinha. Mas pode esperar com a câmera ligada, não pode? Ah, peguei, hein? Desligou de novo? Hugo! Oi, tô me chamando aqui. Você tá em pé igual a acelerar, por quê? Tô dando uns porra aqui no meu primo. Minha mãe tá dormindo e tá me gritando. Quem tá te gritando, meu amor? Fala comigo. Meu primo, tô dando uns porro nele aqui. Formigas? Meu primo. É o quê? Meu primo tá me gritando, eu tô dando uns porro nele. Ah, meu primo está te gritando? Tem dias que as formigas estão te gritando. Claro, todo mundo que é doce, a abelha vai em cima, né? Tá igual pra ir pra o... Gostinho. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Eu não estou fazendo aqui de teste, né? Estou tomando a credibilidade e vou estar pra dar isso aqui também. Ah, meu bem. Oi, Tia. O que acontece, Tia? O que acontece, Tia? O que acontece, Tia? O que acontece, Tia? O que acontece? O que acontece, Tia? O que acontece, Tia? O que acontece, Tia? Eu, Tia? Dê, de repente, você não é doce. Tia. O que que tem duas vezes? Ah, mas imagino. Sim, com certeza. Mas dependendo da situação, tudo que de ruim na vida acontece é pra melhorar, né? Não tô falando de pessoas. Não vai deixar de vício, né? Pessoas, não. Quando ele era mais novo, ele trabalhava no patadinho. Ali, você não vê que chegou na abelha. Ela tava saindo. Ele foi para o palmar, ele foi descalço. Em cima da abelha, assim, o palco era dele. A abelha meteu o pão dele. Ele ficou lá cerca de mais de duas horas ali. A gente tem a mão, a gente tem a mão, a gente tem a mão. A gente tem a mão, a gente tem a mão, a gente tem a mão. E eu não sei nem o que eu vou falar. É porque eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Arthur, cortou a cabela, Arthur? Tá bonito. Eu não reparei isso? Que horror, gente. Desculpa, Arthur. Eu queria ter pra ver essas coisas soféticas. Miguel também cortou o cabelo, tá bonito. Viu, foi muito rápido, gente. Vamos fazer o dever aí, pessoal remoto, hein? Vamos tentar fazer o deverzinho aí, hein? Eu já terminei. Eu também já terminei, hein, tia. Pra tia ver se vocês fizeram ou não. Maria Lola tá fazendo o dever? Tá, meu amor? Consegue mostrar o livrinho pra tia? Tá. Alexandre tá me mostrando o deverzinho, muito bem. Mostra. Vou mostrar. Ué, tá deitado o livro? Bota em pé, bota em pé o livro. Só o livro. Tia, eu vou ser... Tô tentando virar aqui. Não, você mesmo, só. Só o livro você vira. Não precisa virar a câmera. Só o livro. Tá certo agora, gente. Show. Miguel Vera. Deixa eu te ver se o livrinho. Deixa eu te ver se o livrinho, Miguel. Desci uma coisa aqui. Peraí. Desci. Eu vou mostrar o mesmo. O que que houve, tia? Peraí, esqueci. Esqueci o número aqui. Hein, Vi? Gente, eu não consigo escutar eles. Eu vou mostrar o mesmo. Mostra o seu, Maria Laura. Deixa a tia fixar você pra tia ver. É, mas eu desci o problema do vídeo mesmo. Perfeito, Maria Laura. Arrasando. Muito bem. E o Miguel Vieira. Tô espantada. Giovanni, consegue ligar a câmera? Maria, você não consegue. Peraí, a câmera dele é ligada, só que ele não tá se mostrando. Galerinha, nosso recreio, já já a gente retorna, tá bom? Beijo. Tá bom, tia. Tchau. Beijão. But eu sou. Olha quem. Isso mesmo. Obrigada.